Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra, glorificado e exaltado, seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre e a Sua fidelidade é de uma geração a outra geração. Aleluia! Ele não para, não para de agir, mesmo que eu não vejo nem sinta, mesmo que eu não vejo nem sinta, Ele não para, não para de agir, Ele não para, não para de agir. Aleluia! Meu Deus, meu Deus! Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Eu espero que você, nesta manhã, querido, minha querida, esteja disposto, preparado para receber da parte do Senhor, uma injeção, um antídoto, uma vacina. Oh, aleluia! Oh, meu Deus do Senhor, o Espírito do Senhor está se movendo nesse lugar, nessa manhã, porque nós damos liberdade total a Ele, nós reconhecemos a pessoa bendita do Espírito Santo nesse lugar. Não queremos apenas cantar sobre a Palavra e o Espírito, irmão, nós queremos as demonstrações da Palavra e do Espírito, e é possível. Fala para o seu irmão do lado, é possível. É possível! Aleluia! Muito bem, vocês podem se assentar, muito obrigado a vocês, todo mundo muito bonito, louvado seja o nome do Senhor. Que honra, irmãos, estar com todos vocês, privilégio de abrir esse mês, onde será falado sobre o mover do Espírito, e que responsabilidade a minha de estar aqui com todos vocês. Mas, desde já, quero recomendar o combo deste mês, quatro livros extraordinários, o pastor Tiago nos orientou a ler, e a editora disponibiliza para vocês, está aí na tela, também você que está assistindo em casa. Esses livros estão com 50% de desconto, você não vai encontrar isso em lugar nenhum, a não ser no Verbo Shop, aqui em nossa igreja sede, e claro, você encontra também nas nossas congregações, mas não garanto desconto, infelizmente. Então, irmãos, eu queria, com todos vocês, já partimos para a palavra, Romanos, capítulo de número 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso 11. O apóstolo nos dá instruções, e eu quero que você perceba como está, também na sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 12, verso 11, ele diz assim, Eu vou repetir, ele disse, no zelo, não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, eu não sei se você sabe disso, mas é aconselhável, irmão, que você não lê apenas um versículo, porque um texto fora do contexto pode trazer um pretexto, mas se você ver o versículo de número 9, a minha Bíblia, por exemplo, que é a versão revista atualizada, traz um título, as virtudes recomendadas, ok? Então, o que é uma virtude? Virtude é uma coisa boa, é algo que deve ser preservado. Então, o apóstolo Paulo está dando instruções aos Romanos, no capítulo 12, ele começa falando sobre a nova vida, e no verso 3 desse capítulo 12, ele fala sobre o devido uso dos dons espirituais. Então, ele diz no versículo 11, não sejam remissos, sejam zelosos com os dons, em outras palavras, preservem os dons. Não ache que o tempo dos dons já passaram, porque não passaram, irmãos. Os dons foram dados à igreja para habilitar a igreja do Senhor, para capacitar a igreja do Senhor Jesus na terra, para representá-lo bem. Nós, irmãos, temos o privilégio de estarmos representando o Deus dos céus, porque ele nos capacita por sua palavra e pelo seu espírito. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, bem vocês sabem, ela foi perseguida, ela foi quase totalmente destruída, as congregações, os ajuntamentos dos membros, mas ela sempre sobreviveu, e sobreviveu mais forte, sobreviveu mais poderosa, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo, irmão. Não é natural, não é no intelecto das pessoas, não é na capacidade humana das pessoas, mas no poder deste espírito, dessa vida nova que habita dentro daquele que nasceu de novo, aceitou a Cristo. Então, quando o apóstolo diz assim, no zelo vocês não sejam remissos, ou não sejam vagarosos no cuidado, não sejam descuidados, relaxados, desleixados, mas a Bíblia está dizendo para nós sermos fervorosos no espírito, enquanto a gente serve ao Senhor. Esse fervor do espírito, irmão, deve estar sempre aceso em nós, independente das circunstâncias, independente da situação, independente do momento, devemos lembrar, irmão, que somos nós que devemos acender essa chama do espírito dentro de nós, estar sempre com esse interruptor do espírito santo dentro de nós ligado, porque sem o espírito santo, irmãos, nós não teremos o poder de Deus, não teremos a capacidade de Deus, não teremos a alegria de Deus. Sabia disso, irmãos? Que a alegria é um fruto do espírito? Então, se nós não estivermos preservando, se nós não estivermos atiçando, se nós não estivermos movendo, vamos dizer, o espírito santo, nós vamos deixar de usufruir, de experimentar da capacidade, do poder e também da alegria do espírito santo. Nós somos uma igreja, irmãos, que nasceu por causa dos dons. Eu não sei você, mas eu, irmão, eu estava lá quase que no princípio aqui dessa igreja, eu cheguei nessa igreja em 1992, minha esposa chegou um pouquinho antes do que eu, mas eu vim para cá e o que me atraiu, o que me chamou a atenção, irmãos, era o equilíbrio na palavra e nos dons. Amém, irmãos? Era o equilíbrio nos frutos e nos dons. Aprendi aqui nessa igreja que o sacerdote da antiga aliança, ele, na borda das suas vestes, tinha lá uma romã e tinha também um sininho. Dizem os estudiosos que eram nove romãs agnaldo e nove sininhos. O que significava isso? Quando o sumo sacerdote adentrava o Santíssimo Lugar e a presença do Senhor, a chequenade de Deus se manifestava naquele recinto, naquele quartinho, então o poder vinha sobre o corpo humano e aquele homem não se sustentava e enquanto ele estava ali envolto naquele poder e se movia, então o sininho tocava, mas a romã abafava o som para não ser estridente. É uma romã mesmo, um fruto e um sino. O sino, irmãos, são os dons. Não é à toa que a igreja católica adotou como um chamado para os seus membros um sino, porque eles querem ter o título de carismáticos. Nós temos os dons, então eles colocam um sino no campanário para chamar, venham até nós. Sabe qual vai ser o sino que vai atrair as pessoas para nós, irmão? Os dons em operação. Não é apenas falando eu creio, eu acho bonito, eu acho até interessante, não, mas as pessoas virão até nós e você nem vai precisar fazer propaganda, porque o próprio dom vai tini, vai falar, vai chamar, mas enquanto esse sino tine, ele chama, lembre-se, tem que haver um fruto também junto para não ser estridente, não ser apenas um metal que soa alto, como disse o apóstolo Paulo aos corintios, falando sobre isso, se não tivermos amor envolvido, que é o fruto do Espírito, não tivermos com os dons, é apenas um metal que soa, é barulho, amém, irmãos? Nós nascemos, essa igreja nasceu dentro desse equilíbrio, maravilhoso, quantos de nós vimos o caráter do apóstolo Buddy? Vi, vimos, irmão, não era ele que dizia, eu tenho caráter, eu sou um homem de caráter, não, nós víamos o caráter, porque o dom, o fruto do Espírito, estava na vida dele, muito claro, consequentemente o dom correspondia àquilo que ele falava, eu estava lá na Irineu Jófili, irmão, lá naquela lojinha da Costa Santos, no antigo, em frente ao antigo cinema Babilônia, eu estava lá, quando ouvia esse homem pregar, eu e Jaime Clementino, Jaime Clementino está ali também, nós somos os dinossauros do ministério, eu estava lá, irmão, sentado em um banco de madeira, eu, minha esposa, e alguns da minha família, e enquanto aquele homem falava, nós tremíamos, agarrado em um banco de madeira, filho, e olhando um para o outro, querendo entender, o que é isso que está acontecendo? Por que estamos assim? E só ríamos, ríamos, e queríamos, segurar um banco de madeira, que na nossa cabeça, era o banco de madeira, que pulava conosco, Aleluia, eu estava lá, irmão, quando as pessoas, de outros ministérios, outras igrejas, coitados, nós os amamos, e perdoamos eles, diziam, sabe aquele pastor, esse americano, ele está cheio de demônio, e a prova que nós temos, é que toda vez, que ele acaba de pregar, antes que as pessoas, cheguem a ele, para ele, impor as mãos, ele pega um spray bucal, e aquele spray, aquele é uns demônios, e um spray, você sabia disso, pastor Tiago, não é verdadeiro, diziam para nós, não era Rita, aquele é uns demônios, em spray, que ele tem, aí ele bota para dentro, é por isso, que quando ele chega perto, que ele diz, receba, aí o povo, cai cheio de demônios, quem não crer, nos dons do Espírito, irmão, encontra sempre, uma desculpa, e a igreja do Senhor, perdendo, perdendo, irmão, isso que está disponibilizado, para nós, o poder, a graça, o favor, a operação, a intervenção, do Espírito Santo, aleluia, eu, eu, eu estava lá, quando um dia, meu filho, caçula, estava, às portas, da morte, infecção pulmonar, intestinal, não sabíamos mais, o que fazer, pastor Abraão, levamos para o hospital, esteve internado, em UTI, não sabíamos mais, o que fazer, ele estava morrendo, no colo de Avani, e eu corri para a igreja, ah, já era aqui na prata, quinta-feira à noite, esperei terminar o culto, ansioso, para que pudesse levar, aquele homem de Deus, até minha casa, porque eu sabia, se ele impusesse as mãos, sobre o meu filho, ele seria curado, não foi algo, que alguém me contou, irmãos, eu estava lá, eu vivi, e foi uma experiência, tão marcante para mim, que daquele dia em diante, eu aprendi algo com ele, e nunca mais, eu pedi para ninguém mais, orar pelos meus filhos, você está rindo, porque você não sabe, que não foi com você, não é, mas deixa eu contar a história toda, estou na porta, pastor Tiago, e eu estou lá nervoso, acabo o culto, e eu louco para falar com ele, me aproximei, pastor Bud, por favor, meu filho está morrendo em casa, o senhor pode ir até lá, e ele me fez, uma pergunta assim, confortadora, você já orou por ele, meu filho, para que que ele fez, essa pergunta, aí ele disse, orou ou não orou, meu irmão, vou dizer uma coisa, quando ele colocava, aqueles olhinhos, azul dele, dentro do meu, eu creio, eu cria que, ele estava sabendo, até quanto eu tinha na carteira, um temor santo, chegava, e me apavorava, diante dele, eu baixei a vista, disse, eu orei não, ele disse, como é, eu orei não, ele disse, não orou, pois eu também não vou orar não, eu fiquei pensando, meu Deus, mas pastor não é para isso mesmo, pastor não é, para toda hora, todo instante, na madrugada, socorrer, pastor não é bombeiro, juiz de paz, não é tudo, ele falou, vou ou não, e sabe porquê não vou irmão, porque o filho é seu, você é autoridade na sua casa, você deveria crer, que você impondo as mãos, Deus vai respaldar a sua fé, eu não sou estrela, pastor nenhum é estrela, você tem aprendido, você foi formado no rema, vai, põe as mãos na sua criança, e determine, manda essa doença e ir embora, eu fiquei paralisado, ainda pensando, veio um espírito de comiseração comigo, e o que eu vou dizer para esse espírito de comiseração, vai embora que agora ele tem razão, graças a Deus pelos Barnabés que tem na igreja, o apóstolo Sérgio Pessoa, nessa época era Serginho ainda, que era magro que dava dó, então Serjão ou Serginho, chegou perto, graças a Deus por esse Barnabé, e disse, pastor Buddy, ele está aflito, eu levo o senhor até a casa dele, eu fiquei igual o Chaves, isso, 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 chegamos na nossa casa, irmão, ele simplesmente fez assim, ele não disse, me dê uma semana para eu me consagrar, ele disse, me deixa eu ir para casa, para eu preparar uma palavra, buscar de Deus uma direção, não, ele só sungou a calça, e antes de entrar na minha casa, ele olhou para mim, e disse, é a primeira e a última vez, que eu venho na sua casa, orar pelos seus filhos, eu disse, sim, senhor pastor, ele pegou o meu filho, e ele só disse assim, irmão, em nome de Jesus, toda doença, saia dele agora, e não volte nunca mais, essa criança nunca mais, terá problemas intestinais, a criança vai chegando nos 30 anos, nunca mais, ele come pedra, caco de vidro, eu vejo ele mascando, prego, come qualquer coisa, a qualquer hora, eu falo, meu filho, pelo amor de Deus, tranquilo pai, eu falo, é verdade, o poder de Deus, ainda está operando, desde aquele dia, essa igreja nasceu assim, minha cunhada, estávamos aqui, num evento, em Bodó Congó, no ginásio, minha cunhada, Luciana, esposa do pastor, Serginho Brito, lá de Verbo da Vida, Juazeiro, na Bahia, ouvi o pastor Bande dizer, irmãos, Deus me usa, para curar pessoas com câncer, em estado terminal, o pai dela estava na UTI, em estado terminal, e ela foi até o pastor Bande, falou com ele, pastor, se eu posso ir até a UTI, lá no hospital, posso minha filha, e foi imediatamente, ministrou rapidamente, para aquele homem, que não era um evangélico, mas não importa irmão, o poder de Deus, vai respaldar, o que eu e você pregamos, não é se a pessoa é evangélica, Jesus não, pregou só para os crentes, Ele não curou só os que eram salvos, Ele curou a todos, diga a todos, porque o poder estava nele, Ele preservava o poder nele, irmãos, amém? E Ele impôs as mãos, sobre aquele homem, que estava desenganado, dos médicos, e em uma semana, aquele homem estava em casa, testemunhando para todos, que o poder de Deus é real, e o que falar de Gilson Lima? quem conviveu com Gilson Lima, sabe muito bem, não é Jaime? Não era fácil irmão, era um homem que, amava o Espírito, amava o Espírito, era apaixonado, pelo Espírito, amava o seu Senhor, nós aprendemos, a chamar Jesus, de meu rei, por causa dele, meu rei, meu rei, meu rei, que amor é esse, meu Deus? e por causa desse amor, porque Ele era fervoroso do Espírito, porque Ele era zeloso com os dons, Ele acreditava que os dons, o poder não havia passado, não, não, é para hoje, é para amanhã, é para depois de amanhã, até Cristo voltar, buscar a sua igreja, pastor Tiago, leu maravilhosamente, aqui o texto, na versão transformadora, que diz, que o Espírito da verdade, que nos selou, é a garantia, de que somos propriedade dele, então enquanto estamos aqui, meu filho, o poder opera aqui, aproveite, para experimentar, do poder de Deus, a sogra de Gil, nossa querida Laodiceia, me ligou, e disse, meu irmão, eu era um diácono, aqui na sede, você pode vir, substituir Silvia, ela está grávida, faz dois, três dias, que ela está no hospital, com Gil, eu queria liberar ela, e você vem cuidar de Gil, ele pediu, exatamente para você vir, eu corro para o hospital, mas antes de ir no banho, eu tive uma visão, debaixo do chuveiro, eu caminhava com Gil, e aí ele me mandava fazer algo, pega ali algo, e eu ia sem questionar, quando eu chego lá, no hospital, anoiteceu, uma criança começou a chorar, no quarto ao lado, ele disse, agora eu vou lhe dizer, porque eu te trouxe aqui, há três dias, que essa criança chora, no mesmo horário, ela começa a chorar, e vai até tarde da noite, e não há remédio, não há nada, pai e a mãe estão aí, tentando consolar, e essa criança não melhora, mas Deus disse para mim, ungir suas mãos, e você vai lá naquele quarto, oh meu Deus, você vai impor as mãos, sobre aquela criança, meu Jesus amado, e você vai impor as mãos, sobre aquela criança, e ela vai ser curada, e ele disse, vai ali naquele armário, quando ele disse, vai no armário, a visão voltou, eu peguei uma mochila, um frasquinho, de colírio vazio, ele disse, traz aqui, tinha um óleo dentro, vazio, não do colírio, evidentemente, mas tinha um óleo, e quando ele disse, estende as mãos, quem estava comigo, era Marco e Delielsa, como testemunha, quando eu estendi a mão, que ele pingou, irmão, aquele óleo na minha mão, um peso de cinco quilos, caiu na minha mão, eu disse assim, ah Jesus, aquela presença, maravilhosa, chegou, o poder, irmãos, que restabelece a ordem, essa pessoa, bendita, do Espírito Santo, que é real, ela se fez presente, naquele momento, as minhas mãos, ficaram assim, presas, e eu fui naquele quarto, a criança chorando, a mãe tentando acalentar, o pai ligado na TV, e eu entrei, chego na porta, o povo ficou admirado, meu Deus, o que é esse homem, e eu pedi, dá licença, com licença, olha, eu estou aqui no quarto ao lado, fazendo companhia, é um homem, e esse homem é um homem de Deus, e Deus falou com ele, para eu vir aqui orar pelo seu filho, você me autoriza, por favor, desliga esse televisor, o pai desligou, e aí ele olhava para minhas mãos, com medo, mas eu fui lá, impus as mãos, toquei na, meus irmãos, aquela corrente elétrica, que estava em mim, sobre mim, ela, ela entrou naquela criança, instantaneamente, a criança parou de chorar, e aí eu já aproveitei, para evangelizar, e tome Jesus, na jugular do povo, direto na jugular, que já está perto do coração, para se converter logo, e a mãe sem perceber, soltou a criança aqui, em cima de uma cadeira, e ficou me dando atenção, o pai também, de repente, quando ela olha, o menino está dentro de uma bandeja, comendo tudo, ela fez, meu Deus, não coma não meu filho, eu digo, porquê não senhora, já faz dias, que ele não come, eu digo, pois bem, a senhora, deixa eu dizer uma coisa, Jesus quando ressuscitou, uma menina chamada Talita, a primeira coisa que Jesus disse, dá de comer para ela, porque havia um processo de morte, naquele corpo, e agora o poder, do Espírito Santo, entrou, e trouxe vida, para aquela criança, então tinha que alimentar o corpo, irmão, se eu e vocês, tivermos queridos, amando, apreciando, não só, mas amando, desejando, tendo comunhão com esse Espírito, Ele vai te trazer a verdade, vai lembrar o que você viu e ouviu, e vai convencer as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo, filho, a criança foi curada instantaneamente, estava com ele em São Luís do Maranhão, dando aula, ele numa turma, eu em outra, e uma aluna disse, meu pai está em estado terminal, no hospital, lá vai ele de novo, me cata pela mão, vamos comigo, eu digo, vamos, entramos no hospital, não era possível orar, não permitiam entrar no hospital, para orar pelas pessoas, naquele tempo já existia isso, mas assim mesmo conseguimos, e chegamos naquele quarto, e aí ele começou a falar, para aquele homem, que não era também um cristão, e quando o juízo começa a falar, o homem começa a tremer na cama, começa a tremer na cama, aquele quarto começa a ficar quente irmãos, eu agarrado as pernas do homem, tremia ele, tremia eu, eu agarrado as pernas dele, e o homem tremendo na cama, enquanto Jesus falava, e decretava que aquela doença, ia morrer ali, e, para piorar a situação, os que estavam nas camas do lado, começam a tremer também, outros falam em língua, tinha um crente lá internado, você já experimentou, esse tipo de coisa filho, se não, pede a Deus, Senhor me dá uma oportunidade, de eu viver isso, eu não quero só estar contando, a história dos outros irmão, nós não somos, dos que contam, apenas histórias dos outros, nós somos, a história, Deus te chamou, para você ser história, fazer história, você contar suas experiências, assim como aconteceu com Paulo, assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com os apóstolos, aconteceu comigo também, Aleluia! Depois de ter aprendido com esses homens, eu digo, rapaz, eu consigo, graças a Deus, pelos nossos líderes, que nós podemos espelhar, Guto uma vez, chegou lá em Petrolina, eu era, o pastor em Petrolina, já estávamos lá, três anos, e ele chegou, e me deu um conselho, disse, irmão, você tem uma boa palavra, mas não esquece irmão, de associar com a boa palavra, o Espírito, as manifestações do Espírito, ouse colocar as mãos, sobre as pessoas, depois que você pregar, sentindo ou não sentindo nada, põe a mão sobre a pessoa, faça isso meu filho, Deus vai responder, vai respaldar, a sua fé, e a sua palavra, eu ousei fazer, daquele dia em diante, todo o culto era, vou pôr a mão, eu não quero saber, vou pôr a mão, meu bispo mandou, a época ele era bispo, hoje ele é apóstolo, eu vou fazer, e aí comecei a fazer, esse negócio vicia irmão, negócio vicia, eu estava vindo de Campina, de Campina, indo para Petrolina, morava lá, então, quando desço, na rodoviária em Petrolina, desce comigo uma família, um casal, duas crianças, e um menininho, o menininho vinha, com as bochechinhas vermelhas, bem rosado, eu fui brincar, dizendo, ele tomou bastante sol, não foi? com o pai, falei para o pai, e o pai disse, não, ele viajou a noite inteira, com febre, nossa, meu Deus, a compaixão de Deus, chegou sobre mim, naquele momento, e eu falei, Senhor, Senhor, eu creio, nas manifestações, dos dons, no mover do Espírito, eu pedi ao pai, o Senhor me permite, pôr a mão sobre ele? Ele disse, pois não, eu digo, eu vou fazer uma oração, eu pus a mão na criança, irmão, fui colocar a mão nele, imediatamente, instantaneamente, aquela temperatura, ousa e crê, vou dizer para você, você é de uma igreja, irmão, que crê nessas coisas, e busca essas coisas, daqui por diante, você vai ver, nas semanas que virão, irmão, como Deus vai nos despertar, para nós não, abafarmos, esse poder, que nos trouxe, até aqui, esse mover maravilhoso, essa pessoa fantástica, que nos dirige, aleluia, eu estava na academia, vocês percebem que eu malho, não é? Eu e Aguinaldo, então, olha Abraão, estou na academia, meu instrutor, um cara enorme, gigante, acho que ele é maior que você, meu filho, chamado Jamanta, camisona rasgada, no peito, fazendo inveja, gente, naquele dia, o Jamanta, chegou murcho, falei, o que houve Jamanta? Rapaz, um mosquito, me pegou, todo dolorido, a cabeça, o cabelo dói, aí eu, Jamanta, vem aqui, tirei ele, do som, do barulho da academia, levei em uma salinha, eu digo, Jamanta, eu sou crente, eu sou crente em Jesus Cristo, e Jamanta, Jesus está vivo, vou dizer de novo, você não precisa pegar versículos, irmão, você não precisa ter linguagem rebuscada, só fala a verdade, a realidade, a Bíblia diz, quem anda pela verdade, está seguro, está seguro, Jamanta, sou crente, e eu sou crente em Jesus, que diz que se eu pusesse as mãos sobre os doentes, eles seriam curados, porque era um sinal que nos acompanharia, tu crê Jamanta? Ele diz, eu creio, fecha os olhos, Jamanta, ele fechou os olhos, meu filho, eu fiquei na ponta dos pés, para poder acertar a cabeça de Jamanta, mas eu pus a mão na cabeça dele, foi botar a mão na cabeça dele, ele começou a tremilicar, e tremeu, tremeu, de queima Jeová, queima Jesus, o cara suou, isso é um dito, só paraibano, que os paraibanos vão entender, suou mais do que pano de cuscuz, molhado, e sopado, e fez assim, o que foi isso que aconteceu? A dor foi embora, falei, Jesus está vivo, Jamanta, tu quer que ele entre na tua vida, agora quero, aí ele foi salvo, nós somos irmãos, do movimento, pentecostal, crê nisso meu filho, reative isso, leia esses bons livros, meu querido, vai abrir seu coração, se puder também, eu quero, eu quero recomendar também, esse outro livro, Uma Vida em Chamas, 10 maneiras simples, para viver, incendiado por Deus, esse aqui eu não te garanto 50% não, mas vale a pena, você pagar o preço integral, num material como esse, que vai te lembrar, reavivar, trazer dentro de você, meu irmão, o prazer, de se deixar ser guiado, pelo Espírito, e as coisas acontecerem assim, extraordinariamente, amém? O apóstolo Paulo diz, em 1 Tessalonicense 5, 19, para nós não extinguirmos o Espírito, a Timóteo, ele diz, reavive o dom de Deus, que está em você, aleluia, e por último irmão, eu estava fazendo escola de ministro, pastor Tiago, lá de Petrolina, vinha para cá, ficava uma semana, voltava, 12 horas dentro de um ônibus, e eu estava lendo um livro, do Kenneth Hager, planos, propósitos e práticas, e teve um momento, que eu fiquei constrangido, porque no livro, ele diz assim, o que você vai apresentar, ao Senhor, seu Senhor, quando você chegar lá, me deu um constrangimento, uma tristeza, e eu, ousei dizer assim, Senhor, me dê oportunidade, me dê oportunidade, para eu demonstrar, o seu poder, sua capacidade, seu amor, sabe irmãos, nós cremos, e somos ensinados, inclusive nesse livro, Rick Hanna diz, que há os exageros, no movimento pentecostal, porque as pessoas, estão buscando, o seu poder, as pessoas querem aparecer, elas querem chamar, para si, atenção, e é por isso, que há os escândalos, e os exageros, mas quando você, é sincero com Deus, e você espera, que Ele faça, pega a onda, meu irmão, aproveita a oportunidade, vai fundo, irmão, porque Ele, vai fazer, algo tremendo, com você, aí eu estou indo, de Campina Grande, a Petrolina, 12 horas, dentro do ônibus, saia às 5 da tarde, chegava às 5, 6 da manhã, em Petrolina, eu ousei dizer, lá perto de Cabrobó, naquela escuridão, um trecho perigosíssimo, só passa os ônibus, de comboio, e os policiais, a paisana, dentro de cada ônibus, armado, e eu ousei dizer, Senhor, me dê uma oportunidade, para eu aproveitar, seu tempo, quando eu abri o olho, tinha um camarada, lendo uma bíblia, com a luzinha, de leitura, do meu lado, e aqui dentro de mim, o Espírito bradou, pergunta para ele, se ele está entendendo, o que lê, eu levantei o braço, da cadeira, me virei para o camarada, e falei, você está entendendo, o que lê, ele falou, não, não, assim, essa bíblia não é minha não, essa bíblia é desse crente, que está dormindo aqui, é um amigo meu, mas eu estou sem sono, aí eu comecei a ler, aí eu aproveitei, eu falei, a bíblia dele, é ser amigo de um crente, e você não vai à igreja dele, não vou nada rapaz, faz uns 10 anos, eu sou muito bruto, sou ignorantão, assim sabe, sou sangue no olho, sou meio esquentado, não tenho muita paciência não, aí eu falei, rapaz, você me lembrou agora, um personagem da bíblia, um homem, rapaz, de sangue no olho, esquentadão, assim, não tinha papa na língua, aí eu paguei a atenção dele, o olhão dele brilhou para mim, ele falou, é mesmo? Eu digo, é, um tal de Pedro, mas esse homem, teve a vida transformada, porque, Jesus Cristo, chegou até ele, veio até ele, e ele se deixou chegar até Pedro, o irmão dele chamado, esqueci agora, mas foi o irmão de Pedro, que trouxe ele até Jesus, ele se deixou trazer até Jesus, e aí meu irmão, escuta isso, quando eu disse assim, e o mesmo Jesus, que mudou a natureza daquele Pedro, quer mudar a tua natureza, rapaz, peguei no braço do homem, para que eu peguei no braço? quando eu peguei no braço dele, ele fez, aí o crente acordou, disse, eita, Jesus te visitou, aleluia, aleluia, ei, foi pior meu filho, o motorista deu um freio de arrumação, o ônibus todo no escuro, dois soldados da paisana, com uma revólver na mão, eu digo, calma, calma, que é um culto, eu estou só evangelizando, rapaz, eu sou um crente, pensava que era assalto, e o caba, eita Deus, e o crente agarrado com ele, eita glória, um culto pentecostal dentro do ônibus, ouse crer, ouse crer, ei, se estão dizendo para você, não podem pôr mão, lá em Petrolina, uma irmã da igreja, estava morrendo, câncer, estado terminal, o que é que faz? vamos lá, chega no hospital, uma pessoa da família dela, totalmente incrédula, odiando os crentes, na porta a mulher disse, não pode entrar, eu falei, mas eu tenho autorização, tenho documentos, está aqui, e aí quando me permitiram entrar, eu disse, eu vim orar por ela, ela disse, não põe a mão sobre ela, eu falei, não pode, por quê? porque ela é muito sensível a ser contaminada, eu digo, deixa aqui minha mão de álcool, enche as minhas mãos de álcool, encheu que pingou, pastor, falei agora, vai ou não vai? sobre ela, ela está contando a história, ela está lá em Petrolina agora, ela está viva, ei, ela está viva, ouse e crê irmãos, ei, se prepare para se mover com o Espírito nesses dias, Deus deu direção para nossos líderes, nós vamos com eles irmão, se ele está dizendo Deus, está dizendo, falando, nos chamando para reavivar os dons, para essa igreja não ser uma igreja morna, nem morta, estamos mais vivos do que nunca, a capa do pastor Bud, caiu sobre o apóstolo Guto, da barba do apóstolo Guto, chega até esse ministério, e depois de passar na barba, meu filho, chega no corpo, vamos ficar de pé, aleluia, Deus vai te pegar esses dias aqui na igreja,